A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Autor e consumador da nossa fé, nosso Salvador, Deus que se fez homem e deu a sua vida na cruz do Calvário por amor das nossas almas. Então veja, o nosso querido irmão Vazimar Gomes, ele viu esse vídeo que está aí no título dele, CCB, Romanos 3,23, o Certificado da Qualidade de Homens Pecadores, que é um verso que diz que o salário do pecado é a morte. E nele eu digo que Paulo, Pedro, João, Tiago, milhões de homens e mulheres consagrados a Deus, receberam o seu salário da parte de Deus, o salário da morte, porque todos morreram, porque todos pecamos, todos somos pecadores. Isso desde o livro de Gênesis, quando Deus disse a Adão, né? Porque você é pó e o pó você vai tornar. E, Vazimar então, vendo esse vídeo, eu emiti o seguinte comentário, né? Irmão Jair, ou você aceita o que a Bíblia diz, que somos pecadores e somos santos, dependendo do contexto, ou vai ter que dizer que a Bíblia é contradistória em relação a esse assunto? Não, na Bíblia não tem contradição nenhuma, filho. É que você bota tudo dentro de uma vasilha e balança bem, mistura bem, mistura bem, mistura, e depois tira as suas conclusões amalucadas. Não, somos pecadores sim, e santos também. É porque na sua cabeça está um conceito da idolatria, do catolicismo romano, entendeu? De que santo quer dizer impecabilidade. Mas não é isso. O conceito da palavra santo não é o conceito da impecabilidade. Porque, veja, o cristianismo tem origem lá no judaísmo. Então, para você entender direitinho o conceito de santo, você precisa examinar até na sua origem, a origem desta palavra, que está lá no Velho Testamento. Que Deus chama o monte, monte santo, meu santo monte. Ora, uma montanha não tem a possibilidade de pecar ou deixar de pecar. Ele diz que, ele chama de santo utensílios dentro do templo, vaso, suporte, adornos, entende? E chama estas coisas de santo, objetos de metal, de barro, de madeira. Ora, objetos de metal, barro, de madeira, não tem a capacidade de pecar ou deixar de pecar. Entendeu? Então, você precisa compreender que a palavra santo significa separado para um determinado fim. É consagrado para uma finalidade. E essa consagração não quer dizer que não tem pecado, desobediência, ou erro, como você queira usar a palavra. Significa apenas que Deus consagrou aquilo para uma determinada finalidade. Entendeu? Apenas isso. Agora, não, vocês têm a mente católica, apostólica, romana. Vocês estão ainda cheios do veneno do romanismo, ainda mais com a idolatria, seguindo os ensinos de Tiago. Vocês estão enfiados dentro de uma idolatria desgraçada. Entendeu? Então, somos pecadores, sim. Paulo admite isso. Ele fala claramente, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Entendeu? O que ele vê no corpo dele, tá? O desejo e a tendência pecaminosa. Você... Somos seguidores de São Tiago, né? Tiago é um Deus para a congregação. Cristo no Brasil, para toda a nossa irmandade. Mas ele mesmo fala que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Ele vivia tropeçando. Ele estava falando a verdade. Reconhecendo a sua condição de pecador. Porque ele tropeçava em muita coisa. Paulo fala que ele repreendeu Pedro, porque ele estava agindo dissimuladamente. Porque o que quer dizer agir dissimuladamente? Estava fingindo. Querendo enganar os irmãos. E não era só ele, não. Barnabé também estava indo na mesma linha de conduta de Pedro. Agindo dissimuladamente, fingidamente. Com fingimento, querendo enganar os irmãos. A assembleia, os demais que estavam ali. Entende? E outros mais também estavam indo no mesmo rumo. Então esse é o homem. Esse é o homem. Somos miseráveis pecadores. Quando a Bíblia fala que nós somos santos, porque nós somos separados para um fim. Para uma finalidade. Consagrados por Deus para uma finalidade. Mas essa consagração não exclui a possibilidade de pecar ou deixar de pecar. Porque somos pecadores? Miseráveis pecadores. Somos aceitos por Deus, instrumentos na mão de Deus, para o seu propósito da salvação da humanidade, por causa da justiça e da santidade do seu Filho. Entendem? Da justiça e da consagração do seu Filho, Jesus Cristo. Que em tudo foi tentado, mas sem pecar. Filho por quê? Filho porque o Espírito de Deus colocou uma semente divina, um óvulo de Maria, e ela a concebeu da parte de Deus. O próprio Deus se fazendo homem. Jesus é a essência de Deus. Entendeu? Como está em Filipês, capítulo 2, versículos 6 e 7. Que subsistindo na forma de Deus, forma, a palavra forma aqui é morfê, é o formato interior, a imagem interior, a essência de Deus. Que subsistindo, quando fala subsistir, é existir por si mesmo, falando sobre Jesus. Subsistindo na forma de Deus, na morfê de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Usurpar significa reivindicar para si uma coisa que ele não tinha direito. Quando ele dizia, eu sou. Ele falava em Aramai que ele dizia que ele era o Deus que apareceu a Moisés no Monte Oreb. Quando ele dizia, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Todas as vezes que ele dizia, eu sou, ele dizia o nome de Deus. Que Deus revelou a Moisés lá no Monte Oreb. Quando Moisés perguntou, qual é o teu nome? Deus disse, eu sou, é o meu nome. Eu sou, é o meu nome perpetuamente. Então, ele não tinha por usurpação ser igual a Deus. Igual quer dizer, mesma forma, mesmo tamanho, mesma consistência, mesma textura, mesmo peso, mesma qualidade. Igual, é diferente de parecido, semelhante. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, humilhou-se assumindo a morfê do servo, a forma do servo. Aqui a palavra morfê, novamente, é a essência do homem. Com a possibilidade de pecar, mas viveu uma vida sem pecado. Então, somos aceitos por causa dele. Porque nós não temos mérito nem condição nenhuma. Essa cabeça que vocês têm, que vocês são santos de Deus, é resultado da influência do romanismo na vossa cabeça. Que a partir do quarto século, começaram a dizer que homens eram santos. Fazendo orações até a Maria Virgem, né? A Pedro, o primeiro Papa, e João, e Tiago, e tal, essas coisas todas. Oração a homens, homens de Deus, santos de Deus. Porque eles não eram pecadores? Não. Porque eles eram separados para uma finalidade. Consagrados por Deus para uma finalidade, um propósito, diante de Deus. Entendeu? Então, é isso. Essa é a confusão que está na vossa cabeça. Pare de idolatria, tá? Pare de idolatria. Mude a sua cabeça. Então, para qual finalidade Deus nos consagrou? Para qual finalidade Ele nos fez santos na sua presença? Quer dizer, separados para uma finalidade. Separados para um propósito. Qual é? Qual é esse propósito? Qual é essa finalidade? É ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Ir de ensinar as nações. Fazer discípulos de todas as nações. É para isso aí. Exatamente a tarefa a qual a congregação não se dedica. Porque não tem um missionário, não tem um trabalho de missões, não tem nada. Nenhum esforço no sentido da salvação das almas perdidas. Por quê? Porque querem viver nos apartados do ensino da palavra de Deus, na apostasia das suas doutrinas originais. Que ao invés de confiar somente no sangue derramado, para o perdão dos nossos pecados e a salvação das nossas almas, confie em batismo, em firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer a igreja. Não usar barbixa, não usar bigorão, não usar camiseta regata, não usar bermuda, não usar blusa sem manga, não cortar as pontas do cabelo, um monte de coisas que nada tem a ver com a nossa salvação. Isso aí. E vivem praticando essas coisas, procurando estabelecer o que é conhecido como a justiça própria. Rejeitam a justiça que vem de Deus. Que é a justiça que há em Jesus Cristo, para a salvação das nossas almas, e querem estabelecer a sua própria justiça. Apresentando-se como firmes, fiéis, como santos de Deus, praticantes de boas obras. Que é tudo um discurso falso e mentiroso. Um discurso falso e mentiroso. Tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você está vendo, estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né? Tá aqui, ó. E o que a Bíblia, né? A Bíblia diz a respeito delas. Divulga meus vídeos, para que a Irmandade conheça a verdade e venha salvar suas almas. No meio da nossa Irmandade tem gente maravilhosa, irmãos e irmãs preciosos, diante de Deus, né? Mas que estão aí no engano religioso, nas falsas doutrinas, nas heresias diabólicas. Então, se inscreva no meu canal do Youtube, né? Divulgue meus vídeos, para que as pessoas conheçam, né? Conheçam o Evangelho da Salvação. Salvem as suas almas. Uma alma só, uma alma que nós conseguirmos. A conversão, a fé e a salvação, na vida dessas pessoas, é um grande prêmio, motivo de alegria nos céus. E nós seremos grandemente abençoados. E que na santa paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.